Chagas da Polícia Militar acaba de chegar aqui ao quartel da PM de Sorriso com as duas caminhonetes que haviam sido roubadas de uma residência na manhã desta quinta-feira. A gente vê agora o sargento Imora chegando aí com essa SW4, que é uma das caminhonetes. Inclusive, tem aqui um rapaz que está preso. A gente não sabia. Acabamos de ver agora neste momento que tem um rapaz detido. E são quatro, na verdade, são quatro detidos. A gente tem mais outro aqui, outro detido aqui. Esses outros dois aqui que estão chegando no quartel da PM neste momento. A gente ainda não tem maiores informações, mas o Major Jorge Almeida é quem vai explicar para a gente como foi a recuperação dos dois veículos e a prisão desses quatro rapazes aí, que possivelmente tenham sido os autores desse roubo que aterrorizou uma família bem no centro da cidade. Como é que vocês conseguiram localizar as caminhonetes desses rapazes? O Serviço de Inteligência da Polícia Militar já vinha monitorando essa quadrilha antes do acontecido. Só que não tínhamos informação que eles iam fazer esse roubo no dia de hoje. Então, após o acontecimento do roubo no dia de hoje, informando o 190 da Polícia Militar, todas as guarnições ficaram sabendo do ocorrido do roubo à residência. E o Serviço de Inteligência foi exatamente verificar se eles estavam na residência deles ou não. Não confirmou que eles estavam e a suspeita levantada sobre esses indivíduos, principalmente os três que atuaram diretamente no roubo, confirmamos a autoria deles. Então, fomos nos pedágios para verificar em que rumo eles teriam tomado tanto a barreira da PRF em direção a Lucas, o pedágio de Novo Biratã e o pedágio aqui de Ipiranga do Norte. E foi confirmado que as duas caminhonetes passaram em direção a Ipiranga do Norte, por volta das 6h40, 6h50 da manhã. Então, intensificamos as rondas naquela localidade com o Serviço de Inteligência, com o carro descaracterizado, principalmente nas rotas de fuga que a Polícia Militar já conhece naquela localidade. E, graças ao empenho dos policiais militares, eles, quando estavam fazendo aquele trajeto do barreiro, uma entrada ali depois da comunidade tropical, ali na estrada sem asfalto, sem pavimentação asfáltica, já deparou com os três elementos que teriam praticado o roubo. Então, os policiais militares já conheciam as figurinhas por prática criminosa, dois deles são bastante conhecidos, um, a Polícia Militar não conhece, ele falou que é o primeiro crime que ele praticou na vida dele. Então, diante dessa informação e da abordagem, que eles reagiram também à abordagem policial, porque os policiais estavam em carro descaracterizado, eles não sabiam o que eram policiais militares, eles reagiram a essa abordagem policial, tentaram correr e foi necessária a utilização de força moderada para fazer a prisão e o algema desses três indivíduos. As caminhonetes estavam onde? Elas estavam em uma região de mato, ali nessa estrada do barreiro, que liga a comunidade tropical à comunidade barreira, então eles esconderam essa caminhonete nessa localidade, então eles, em entrevista a eles, eles fizeram esse reconhecimento primeiramente lá do local onde eles iam abandonar a caminhonete, para depois voltar e, segundo informações, eles iam levar para a Bolívia as duas caminhonetes durante a semana. E o restante dos produtos, dos materiais levados da casa? Todos os produtos estão dentro da caminhonete de cor branca, eles estavam longe das caminhonetes, mas como o serviço de inteligência, já sabia de quem seria se tratava os autores do crime, no momento da prisão já deu de verificar e eles levaram a guarnição até onde estava as caminhonetes. O major parece que teve participação de um outro veículo. Esse veículo nós vamos analisar ainda, porque estava muito estranha a atitude dele, tanto na 242, quando uma viatura policial militar passou pelo carro dele, ele verificou que era uma viatura, ele entrou para o lado esquerdo da BR, sentido Sorriso, em Piranga do Norte, para a guarnição não fazer a abordagem. E foi feita a abordagem nesse momento e a guarnição seguiu o caminho. Posteriormente, já na estrada do Barreiro, ele novamente adentrou a essa localidade onde os três se encontravam e a polícia militar fez essa abordagem novamente. Ele nega que foi para dar o apoio, mas tudo leva a crer que esse quarto elemento que estava no veículo Gol estava deslocando para essa localidade para dar o apoio para dar o apoio aos três que praticaram o roubo no dia de hoje em Sorriso. Ele conhece o sapato? Ele fala, ele nega tudo, ele negou toda a aversão desse apoio, mas pelas circunstâncias e pelas duas atitudes de quando ele visualizou a viatura, ele desviou da viatura e no segundo momento que ele foi feito a abordagem, ele já estava próximo dos três que cometeu o crime no dia de hoje. A arma utilizada está apreendida, foi feita a apreensão com um deles, estava na cintura no momento da abordagem, ele tentou sacar da arma também nesse momento, mas graças a Deus não conseguiu efetuar o disparo e a agilidade dos policiais nós pudemos fazer a detenção dos três, posteriormente desse apoio que vai ser feita uma investigação pela Polícia Civil verificando se tem ou não ligação com a quadrilha. Bom, Chagas, justamente o rapaz que a Polícia Militar que o Major está falando aqui é esse loiro aqui, que a gente vai conversar com ele agora. Como é seu nome? É Luiz Brixner. Luiz, o que aconteceu, Luiz? Moço, estou desempregado, estou atrás de serviço e, como o policial falou, eu passei naquela rota, eu ia atrás de uma fazenda, pedi serviço, me abordaram, fui num lugar, tem meus currículos tudo no meu carro, gol, prato, não encontraram nada, nada de arma, faca, nada de mim. Infelizmente eu fui na rota desses marginais aí, cara, esses caras não conhecem ninguém e estou atrás de serviço. O que você faz? Eu era operador de máquina, trabalhava ainda pro Ipirão de Norte, hoje de manhã eu fui na fazenda Pomba Branca pra ver se estávamos vendeneiros lá, daí eu não estava, daí a policial me passou, como o cara me falou, daí eu só entrei na esquerda que eu fui numa fazenda que eu vi pra pedir serviço e não precisava, daí eu entrei naquela rua lá, porque eu ia tirar de ir pra trás de serviço, minha mulher está até em casa, não me ligou, porque meu telefone está com eles e estou aí, cara. O carro é seu? O carro é meu. O carro é meu. E a fazenda que você estava indo? Onde que ela fica? Onde era 492, quilômetro 13, fazendo gato, Igor rompia o gato, o gerente é o Roque, se quiserem ligar lá, ele vem aqui também. Você tem como provar isso? Você já estava indo lá? Já tinha combinado? Não, eu moro naquela fazenda, eu moro, eu fui dispensar dia 26, estou na fazenda ainda até dia 10, eu fechei contrato numa casa aqui em Sorris, simplesmente eu estava no caminho errado, na hora errada. Tá ok, então são essas informações aí, esse rapaz aí, a polícia militar ainda, a polícia civil agora, né, que passa a investigar o caso, vai averiguar aí se ele tem realmente participação aí nesse roubo. Vamos ver se algum dos rapazes aqui fala com a gente. Você, como que é seu nome? Jefferson. Você não quer se defender? É uma oportunidade. Jefferson de quê? Ferreira Souza. Quantos anos você tem, Jefferson? 19. 19? Como é que foi esse roubo aí que vocês fizeram? Ah, nós só entramos no barraco e pegamos lá, a caminheta e esfumamos. E por que que você foi lá na casa? Você já estava fazendo levantamento ali? Não, nós só passamos uma vez mesmo e na próxima nós entramos. E como que vocês... Não, pode falar. Como que vocês entraram lá, que a dona da casa disse que não tinha marca, nada lá no muro? Não, nós entramos lá pelo portão mesmo. Pelo portão? Estava aberto o portão? Nós só empurramos mesmo. Estava aberto o portão, então? Não, só abrimos o portão mesmo. Aí você esperava lá na porta? Não, esperamos acordar mesmo. Vocês esperaram ela acordar para fazer o assalto? O que que vocês tinham fazendo com a caminheta? Não, aí eu não sei, porque nessa aí eu só estava junto mesmo. Estava encomendada já? A caminheta estava encomendada? Não, nós só ia aguardar mesmo. O que que é o chefe? Aí, não sei não. E como é que vocês foram parar lá em Ipiranga? Você tem conhecido lá? Não, ninguém, não fui parar lá mesmo.